De longe eu amistava a figura de um menino Que corria pra cordeira e depois ia me pedir Toque o erante seu doce pra eu cantar o dedo Quando a unhada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma correda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai lhe acompanhando Pra que lhe surdão afora que o Deus te abençoe Nos caminhos desta vida muito espinho eu encontrei Mas nem um calor mais fruto do que isso que eu passei Na minha viagem de volta certas coisas eu cismei E na ponteira fechada eu me vi uma besteira Eu apiei do meu cavalo e do pranchinho abrir a chão Vi uma mulher chorando e eu quis saber qual a razão Boiadeiro vem de o tarde, vem de a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho aqui no chão Que matou o meu filhinho aqui no chão Música Chimarita, moça linda, quem te trouxe lá no rio? Chimarita, moça linda, quem te trouxe lá no rio? Foi o velho mar e eu, Chimarita, provado o seu navio. Foi o velho mar e eu, Chimarita, provado o seu navio. Música Atenção! 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 Aí sim, gurizada, aí sim, maravilha. Aplausos Folga, folga minha gente Folga, folga minha gente E uma noite não é nada E uma noite não é nada Deixa eu fechar a roda Deixa eu fechar a roda Lua lua é passo perdo Lua lua é passo perdo Passarinho de verão Ah, passarinho de verão Ah, o amor eu faço de voar Quando canta a meia-noite Dá uma dor no coração Ah, dá uma dor no coração Ah, cê entra! Tirei! Vamos trazer! Vamos! 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 Aplausos Não tem primeira sem segunda e segue o passeio. Aplausos 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 Dois passinhos só Intervente Já Um Dois E termina Só dois Junto com o teclarezo Agora já Um Dois Aí Agora vamos fazer seis Se errar Já Um Dois Três Quatro Cinco Seis E se termina Seis Agora eu vou pedir pro Germano Tocar uma rancheira pra nós Um pedacinho de uma rancheira Uma rancheira Pode ser aquela Aquela Não, uma rancheira Bem lenta, bem calma Não, aquela periconada não Uma rancheira Junto com o teclarezo Tá ficando bem Atenção Preste atenção no tio O que é do tio Agora Ae Ae Então isso aqui é a rancheira O passinho da rancheira Tá vendo? Agora vamos dançar o terol Quero ver Como é que é o terol Germano Quero ver O que que sabe Quem sabe Vamos dançar agora Nossa Ae Agora vamos convidar as meninas Vamos dançar com elas As meninas Convidam os piá Pro tio Convidam Os piás são mais pequenininhos Então convido as meninas A os piás Vem aqui Dança com a minha Dança com o Tais Coqueta Dança Dança uma com este Lara Lara dança com ele Lara com ti Dança com ele Vem aqui Lara Lara Vini dança Germano Faça o favor Atenção Parou 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 Aplausos Enlaça agora, pega na mãozinha, assim, pega aqui no bracinho, pega no bracinho, aí, pega no bracinho dela, ela também, ela não vem a pedir, pega no bracinho dele, assim.